Hora salário. Como calcular quanto vale a sua hora de trabalho? Essa aula faz parte do curso de auxiliar de departamento pessoal. Hora salário. Você precisa saber quanto vale cada hora trabalhada para poder calcular horas extras. Se você trabalha 4 horas por dia, no final do mês você trabalhou 120 horas. Se você trabalha 6 horas por dia, no final do mês você trabalhou 180 horas. Se você trabalha 8 horas por dia, a lei arredonda para um total de 220 horas. Por que 220 horas? A lei diz que a carga horária semanal é de no máximo 44 horas por semana. A fórmula é jornada semanal dividido por 6 dias da semana vezes 30 dias do mês. Então, 44 horas dividido por 6 dias da semana é igual a 7,33. 7,33 vezes 30 dias do mês é igual a 220 horas. Cálculo da hora salário. O cálculo é o seguinte, o valor do salário dividido pela quantidade de horas trabalhadas. 120, 180 ou 220 horas. A fórmula é salário dividido pelas horas trabalhadas igual a hora salário. Exemplo, salário de R$ 1.500,00 e cargo horário de 8 horas por dia. R$ 1.500,00 dividido por 220, igual a R$ 6,81. R$ 6,81 é o valor da hora salário. Quer mais atividades sobre hora salário? Acesse o curso completo de auxiliar de departamento pessoal.